Música Corre, corre, vai explodir, vai explodir, vai explodir Caramba Corre, corre, corre Legal Ai ai galera, Jordinho na área E se liga, eu tô aqui preso nesse paradoxo temporal já faz muito tempo Galera, muito tempo mesmo O Jordinho tá aqui de saco cheio já Mas fazer o que né Caiu a Alequina do céu Qual foi a Alequina E aí cara, como é que você tá Mas foi você O que eu tô fazendo nesse lugar horroroso Seja bem vinda ao paradoxo temporal da corrida Aqui você tá preso agora Você não consegue sair desse lugar Não, eu vou sair daqui Você não consegue, você não consegue A não ser que você aposta uma corrida e vença essa corrida, Alequina Ah não Eu não consegui, eu não consegui É, tem um campo de força É isso aí Alequina Você tem que correr contra o George aqui E vencer a corrida Mas galera, antes disso tudo começar Eu peço pra você deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar pra todos os seus amigos Beleza? Então tamo junto e bora ver quem vai vencer essa disputa Aqui no GTA V Coloca aí nos comentários pra quem você tá torcendo Pro George ou pra Alequina Vambora então Alequina Hoje a corrida não é com kart É com esse carro do exército super louco Então eu só quero ver se você vai ter prático Olha só, eu tô aqui há mais de meses treinando nessa pista E você nunca treinou aqui Pois é, mas é isso É uma corrida de 10 voltas E quem conseguir 10 voltas primeiro É o vencedor e é livre desse paradoxo temporal 3, 2, 1 e vai É, Alequina Tá pegando a surpresa Tá pegando a surpresa Ai, eita Nossa senhora, esse carro é muito ruim de culpa, galera Meu Deus do céu Ele é muito ruim de culpa Ele é muito ruim de culpa Mas vai dar bom, vai dar bom Beleza, beleza, beleza Vai dar bom, vai dar bom Eita Alequina Parece que tu tá sofrendo aí Vambora Tô sofrendo com esse carro Você já treinou muito Eita, é tudo nosso Eita, é tudo nosso Isso tudo no É tudo isso Lá, tudo isso É tudo isso Teatralo Loot 7, 0 5, 20 minutos É tudo isso É tudo isso Beleza! É a última volta! É a última volta! Eu vou vencer! Aê! Aê! Ai! Ai! Nossa, brinha geleca! Ganhei, cara! É isso aí, Alequina! Valeu! Até a próxima! Ai, pá! Não quero ficar aqui, não! Mas por que você não quer ficar aqui? Eu preciso cuidar da minha filha! Assim, ela vai acabar falecendo! Ela é novinha! Mas a sua filha? Eu nem sabia que tu tinha filha, Alequina! Que doideira! A Alequina engravidou, já teve filha! Eu nem sei! Que doideira, mano! Mas vambora então, galera! Parece que o George finalmente conseguiu sair aqui do Paradoxo Temporal! Isso foi irado! E agora o George vai lá pra cidade pra tentar conhecer a sua nova amiga! A Mini Alequina BB, galera! Quero saber como é que essa Mini Alequina deve ser, mano! Deve ser muito engraçada! Então vambora! Vamos pegar esse avião e dar a pilotada! Ai, caramba! Meu Deus, galera! Tá dando ruim! Tá dando ruim no avião! Tá dando ruim no avião! Não, 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 não! Vai dar ruim, galera! Nossa, meu pai! Meu pai! Ai! Ai, galera! Caraca! Nossa! Ei! Ei, ei, ei! Ô, menininho! Ai, meu Deus! Ei! Oi, e aí? Como é que você tá? Eu não tô bem! E você? Ah, eu tô mais ou menos! Eu acabei de sofrer um acidente! Ai, ai, ai! Você tá precisando que eu chame a polícia? Sai fora! Eu odeio eles! Eu quero... Ah! Você é louco! Eu odeio armas aqui! Eu não posso ter polícia não, moça! Eita! Você é que nem eu! Hehe! É! É isso aí, cara! A gente é fora da lei! Ó! Olha, loucão! Meu! Gostei de você! E aí? Muito louco, né? Aqui, ó! Ó! Uma coisa que eu gostaria de te perguntar! Qual é seu nome? Eu me chamo Mini Ale! Mini Ale! Aquina! Ai, que legal! Sou enorme! Adoro! Eu tô pegando a sala de Mini Ale! Que? Galera! Eu tô achando que o George acabou de conhecer a filha da Arlequina, galera! Que doideira! E Arlequininha, onde é que tá sua mamãe? Eu não sei! Ela tava por aqui e ela desapareceu! Tô perdida! Caramba! Ela deve ter entrado num portal e acabou indo pro lado errado! Um portal? Aonde? Aonde? Cadê? Cadê? Mamãe? Mamãe! Tipo assim, tipo assim! Sempre que a gente atravessa a rua tem que olhar pros dois lados! Qual foi, cara? Vamos roubar o carro desse cara! Vem, vem, vem! Bate nele! Bate nele, bebê! Bate nele! Vacilão! Volta, vacilão! Toma, vacilão! Bate, bebê! Bate! Toma, vacilão! Toma aqui, cara! Toma aqui, cara! Toma esse peteleco! Toma! Toma! Chute na bunda! Chute na bunda! É! Pronto! Parece que a gente derrotou ele! Toma essa, cara! Corre! Corre! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Caramba! Corre! 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 Legal! Olha só, bebê! Eu achei você bem legal e bem parecida comigo, porque você só faz besteira! Eu sou muito mais noidona! Então, eu sou tão apaixonada! Você quer namorar comigo, com o Tchardinho? Mas eu posso namorar com a minha idade? Você pode? Eu acho que pode! É só a gente dar a mão, é! Dar a mão e andar junto no recreio! Eu quero, eu quero, eu quero! Beleza! Agora a gente é parceiros de equipe! A gente pode dar a mão no recreio, andar juntos e comer muito açaí! Ai, caramba! Rouba o carro desse cara! Vai! Entra nele! Entra nele, idiota! Entra, bebê! Andar daqui, não! Vamos embora, vamos embora! Tchau, seu idiota! É, cara! Os bebês vão dominar o mundo agora! Tem uma ambulância aqui, eu sempre quis dirigir uma ambulância, bebê! Toma! Toma a ambulância! É! Toma a ambulância! Vai ficar para a próxima! Corre, bebê! Corre! Eita! É isso aí! Beleza, então, bebê Arlequina! Agora nós estamos namorando e devemos ir em busca da sua mamãe! Ah, não acredito! Aquele George! Ele está com outra já! Aff, que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Ah! Era só o que faltava! E agora o que eu faço? Ah! E agora o que eu faço! Transcrição e Legendas por Quintal